Amigos e amigas, a nossa vida espiritual, ela se baseia principalmente na nossa intimidade com Deus, o nosso relacionamento com Deus, um relacionamento amoroso, um relacionamento de pais e pai e filho. Nós ousamos chamar a Deus de pai, então nós precisamos ter um relacionamento de filhos com o pai. Não é um relacionamento de medo, nem um relacionamento de, não sei, castigo, não, mas de filho e de pai. Então é preciso alimentar essa vida espiritual, como crescer nessa intimidade com Deus, isso é muito importante. Evidentemente a igreja nos ensina os caminhos para isso, uma vida de oração, uma vida onde você medita aquilo que você está rezando, por exemplo, rezar um pai nosso, meditado. Nós rezamos tantas vezes o pai nosso, mas é preciso de vez em quando rezar o pai nosso, meditado. Pai nosso que estás no céu, para, para e medita nisso. Santificado seja o vosso santo nome. Medita nisso. Meditar é como você chupar uma bala. Imagina uma bala, dessas balas duras que você põe na boca e vai chupando, ela vai gastando devagarinho, até ficar pequenininha, depois some. Meditar é isso. É pegar, por exemplo, um texto do Evangelho e você meditar. Pegar um bom livro, meditar uns 15 minutos, a chamada leitura espiritual. E ali, da leitura, da meditação, você travar uma conversa com Deus. Deus fala com a gente. E a base da intimidade com Deus é a gente entender o seguinte, Deus habita no meu coração. Você lembra, tem até aquela música, né? Deus habita no meu coração. Habita mesmo. Desde o batismo, nós somos templos da Santíssima Trindade. Pai, Filho e Espírito Santo. Então, a intimidade com Deus começa aí. Você ter essa consciência. Deus habita no meu coração 24 horas. Então, eu posso parar de vez em quando, no meio do dia, conversar com Deus. Conversar com Deus. Conversar o quê? Os seus problemas, as suas dúvidas, as suas angústias. A cruz que você carrega. Quem de nós não carrega a sua cruz, na verdade? Conversar com Deus sobre o seu filho que dá problema. Sobre o seu trabalho que você não sabe resolver aquele problema no trabalho. Sobre a doença. Sobre, não sei, aquela pessoa que está te atritando. Conversar com Deus. Jesus disse, sem mim nada podeis fazer. Sabe, meus irmãos, a gente sofre muito. A gente bate muito a cabeça porque a gente quer resolver os problemas sozinhos. Esquece que Deus habita no meu coração. Eu gosto muito dessa música, né? Deus habita no meu coração. Deus habita no meu coração. É isso aí. Entende? Então, eu recomendo muito uma boa leitura espiritual. Claro, em primeiro lugar, a própria Bíblia, o Catecismo da Igreja, a imitação de Cristo, aquele vinho clássico, a vida dos santos. Que coisa maravilhosa você lê a vida de Santo Agostinho, a vida de São Francisco, a vida de São Bento. Quantos exemplos maravilhosos que tocam a gente. Põe a gente na presença de Deus. Eu vou mostrar a você três livros que eu gosto muito. Um deles é esse aqui, de um padre alemão chamado Richard Graff. Esse padre já morreu. Bem-aventurados os que têm fome. Fome de quê? Fome de Deus. Então, ele ensina a gente a buscar Deus. Que é fome de Deus. Santo Agostinho dizia que Jesus se esconde na Eucaristia, no Sacrário, porque ele quer ser procurado. Ele quer que você vá a ele com fome. Com fome que sentido? Você precisa dele. Sem ele você não pode fazer nada. Então, quando você tem fome de Deus, Deus se dá a você como alimento. Depois, o mistério da nossa conformidade com Cristo. Como é que eu posso me conformar com Cristo? Ter o rosto de Cristo, ter os pensamentos de Cristo, os sentimentos. Viver como Cristo viveu, como o padre Zazin dizia, né? Amar como Jesus amou, viver como... Se deu aqui, nos ensina isso. O mistério da nossa conformidade com Cristo. É também de um padre, L.J. Kalins, que também já falecido. E um outro livro muito bonito, de um outro padre jesuíta, Paulo Marixo Meshler, né? A vida espiritual reduzida a três princípios. Ele coloca de maneira bem simples, né? Como que a gente pode ter uma vida espiritual baseada em três princípios. Então, livros desse tipo e outros, como a imitação de Maria, né? Não sei, Construir o Homem e o Mundo, de Michel Coir. Livros que a gente precisa todo dia ler, pelo menos uns 15 minutos, mas ler meditando e ler rezando. Claro que também todas as formas de oração, né? Por exemplo, a liturgia das horas, a Santa Mista, tudo isso põe a Eucaristia, põe a gente em intimidade com Deus cada vez mais.